Oi, migues! Está começando mais um vídeo aqui no canal das Gatas Garotas e hoje eu vou falar sobre o fim da mini saia. Você ficou triste ou feliz com essa informação? Vem comigo que é sucesso! Nós vimos nas últimas temporadas o boom da mini saia chegando em todos os lugares, loja de departamento, loja chique, loja cara, loja barata e quem odeia botar as pernocas na rua ficou triste, falou meu Deus, como assim? Por quê? Muita gente fala assim, ah, mas a tendência é feia, não tenho nada a ver com isso eu não vou comprar assim, minha amiga, mas você chega na loja e só tem isso, tá? Você quer comprar sua saia mid? Não tem, porque todas as lojas, todas as marcas estão fazendo aquela tendência que é exatamente contrário ao que você gosta. Então a gente viu aí a mini saia chegando com força nas temporadas passadas culpa de quem? Dona Miúcha Prada, que comanda a Prada e a Miu Miu e a Miu Miu é uma marca que lança muita tendência, é uma marca que está à frente nessa coisa de trazer novidades. Geralmente, logo depois do desfile da Miu Miu, outras marcas acabam aderindo um pouco às tendências que a Miúcha lança e foi assim com a mini saia. Sou obrigada a usar? Jamais. Usei? Não. Mas a gente sabe que chegava na loja, estava principalmente aquela saia curta, plissada curta. Mas se não é um curta, ok, não, é um curta porpa da bunda na rua, tá? E aí, muita gente falando, nossa, mas como é que eu vou fazer isso, meu bebê? Chegou a nossa hora, amigues. Chegou o momento querido que a gente esperava. Essa última coleção da Miúcha Prada, na Miu Miu, esse último desfile que acabou de acontecer na Semana de Moda de Paris, simplesmente trouxe saias acima dos joelhos, tanto saias tipo envelope com transpassado, quanto saias no plissado que ela fez anteriormente na Mini, agora acima dos joelhos. E aí, o mais engraçado, o mais hilário, as convidadas chegando para o desfile, na porta do desfile, com as mini saias da temporada anterior, porque, lógico, né, as convidadas usam geralmente as roupas da marca que vai ser desfilada, todo mundo de Mini, e na passarela, aquela saia mais comprida. Então, assim, por um lado, devo dizer a você, é bem natural que a gente comece a ver essa transição de novo para uma saia mais comprida, na altura dos joelhos, porque, como eu falei, a Miú Miu costuma ditar muito a tendência no que diz respeito a essas coisas mais diferentonas. E, por outro lado, você não obrigada a nada, a nada nessa vida, só fazer o seu pix, tá? Você, tranquila, feliz da vida, não é obrigada a usar essa mini saia, nem, tampouco, a saia acima dos joelhos, né? Então, você dissesse assim, ah, Camila, decretou o fim da mini saia aí, eu não tenho nada a ver com isso, eu nem usei, nem vou usar, concordo com você, mas eu estou aqui para trazer informação de moda. Então, já quero que você fique sabendo que é provável que nos próximos meses, nas próximas temporadas, a gente volte a ver uma saia mais comprida nessas lojas de departamento, que acabam acompanhando as tendências das grandes marcas, das grandes grifes. Uma coisa que eu achei super interessante agora, nessa temporada que eu fui para Paris, é que eu vi muito aquele cinto, vocês já viram esse cinto que é todo de metalzinho emendado, parecendo umas medalhinhas emendadas? Tem a bolsa e tem o cinto. Pois é, amigas. Aqui no Brasil, a gente viu várias lojas de departamento apostando nesse cinto de medalhinha, apostando na bolsa de medalhinha. Cheguei lá, quem que fez a bolsa de medalhinha? Eu já sabia, que era Paco Rabanne, né? Paco Rabanne, passando para baixo, não tem ninguém copiando, entre aspas, esse cinto, essa bolsa de medalhinha. Mas aqui a gente está usando, meu amor, como se não foi Paco que fez. A gente que está usando aqui, você entende o que eu quero dizer? Então essa tendência, que muitas vezes a gente não sabe nem a origem, ela vai impactando outras marcas, outros extratos desse grande mercado que é a moda, e chega para a gente e às vezes a gente está usando, a gente nem sabe o que é aquilo. Então a mesma coisa vai acontecer com essa saia. A saia que a gente chega na loja e a gente vê mini, a gente fala, Jesus amado, não sou obrigada, não sou obrigada. Pois é, não é obrigada mesmo. Agora a gente vai começar a ver esse retorno da saia acima dos joelhos. E perceba que é uma modelagem um pouco diferente da saia midi, que é aquela saia um pouco mais comprida, que é aquela saia que a gente viu mais rodada, com a cintura marcada, com laços, com pérolas. A gente está vendo agora, ela é um comprimento um pouco diferente que é acima dos joelhos. Gosto de lembrar que a moda faz essas mudanças para a gente consumir a natural. Mas se você é uma pessoa que já curte a saia midi, sempre usou, nunca abandonou, principalmente a plissada, que agora voltou com tudo, continua usando o que você gosta, o que te apetece, o que te deixa feliz, porque você não é obrigada. Mas eu estou trazendo essa informação que talvez seja uma boa notícia para você, que a partir de agora a gente vai chegar nas lojas e vai ver muito mais saias compridas do que as minis que estão aí, talvez com os dias contados nas próximas temporadas. E aí, você gostou dessa informação ou você falou para mim, tanto faz, então nem aí vou continuar usando a minha midi de sempre. Até a próxima! Fui!